Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. O vídeo de hoje é de um Sprint Samsung, Virus Doctor. Ele tá com essa luzinha aqui piscando. A última aqui de baixo, a terceira. Vou ligar ele aqui. Ele abre aqui a aleta. E com pouco tempo, vou piscar aqui a luzinha. Pronto, já tá piscando. Ele tá mostrando que há um erro, que tem algum defeito. Esse defeito aí, dessa última luzinha piscando, fica localizado no motor ventilador. O que acontece? Ele tem uma buchinha. Essa buchinha possa ser que esteja seca. E prende a turbina e o motor ventilador não gira. Ou possa ser também o rolamento. Que o motor ventilador não gira também. Porque é um desgaste no rolamento, né? Aí termina prendendo o eixo. Aí não gira e emite esse sinal. E possa ser também o motor ventilador e também o capacitor. O capacitor que tá localizado na placa eletrônica. Eu vou desmontar ele aqui e dar uma olhada. Por aqui por baixo já dá pra ver aqui. Pegar na turbina. A turbina aqui tá um pouco dura. Vou dar uma olhada aqui na buchinha, né? Pra ver se é a buchinha ou se é o rolamento do motor ventilador. Aqui tem o barafuso. Aqui tem o barafuso. E aí Aqui tá uma olhada aqui. Eu vou desmontar aqui. E aí 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 Vamos ligar ele aqui. Aqui ó, dois parafusos, eu vou tirar esses dois parafusos para ter acesso aqui a a buchinha aqui do eixo né, e tirar aqui a calha, para ficar mais fácil né, para ter acesso. Aqui ó, dois parafusos, eu vou tirar os dois parafusos, eu vou tirar os dois parafusos, pronto. Aqui ó, aqui está a buchinha, a turbina ainda está dura, provavelmente é um rolamento, eu vou botar uma graxinha aqui e vou trocar o rolamento do motor ventilador. Pronto pessoal, já foi trocado aí o rolamento e já foi montado né, eu não mostrei aí fazendo a troca do rolamento. Eu tenho um vídeo aí no canal que mostra passo a passo trocando o rolamento do motor ventilador, eu vou deixar até aí nos cards aí do vídeo. vou ligar ele agora aqui. Pronto, ele já está funcionando. O ventilador já está girando. O ventilador já está girando. Esse aparelho está bastante sujo também, eu vou fazer a limpeza dele. e na limpeza dele eu desmonto e monto e mostro aí a vocês. Esse foi o vídeo, o defeito aí do Samsung né. que é esse LED aqui piscando, que está localizado no motor ventilador né, eu citei alguns defeitos que poderia ser e nesses defeitos, o defeito que estava nesse motor ventilador foi o rolamento né. Estava estragado aí, estava prendendo o eixo. Pronto, se vocês gostaram aí do vídeo, dê um gostei. Se inscreva aí no canal para ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo.